Hino 423 De ti preciso mais Jesus preciso mais de amor Reino de Deus em meu coração Da compaixão, tu és Senhor De ti preciso mais De ti preciso mais Do teu amor verás Sei que estás pronto pra me valer De ti preciso mais Jesus preciso mais de poder Dono eterno, controlador Rezo tão dor que enche meu ser De ti preciso mais De ti preciso mais Do teu poder verás Da tua graça vem Me encher De ti preciso mais Jesus preciso mais Jesus preciso mais De ti preciso mais De ti preciso mais Do meu silêncio Do meu silêncio A voz de amor Do meu silêncio De ti preciso mais De ti preciso mais Todos todos De ti preciso mais Jesus preciso mais Jesus preciso mais Jesus preciso mais De ti preciso mais De ti preciso mais De ti preciso mais Do meu silêncio De ti preciso mais 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 mais